Aqui é o Pontal de Atafona, em São João da Barra, onde o Rio Paraíba do Sul deságua no mar. A Prefeitura está fazendo um processo de drenagem porque a situação aqui ficou bem caótica, com o impedimento da vazão da água e também porque ficou assoreada a região. Eu tinha muitas fósforas guardadas e ganhei outras tantas, então eu resolvi fazer exposição com as fósforas para vender. E aí ficou permanente. É a mais antiga de 1930, essa daqui ó, 36, e essa daqui de 41 do cassino, foi o tombamento disso aqui, ele caiu, ele imprudiu sozinho. Era um hotel? Era um hotel, o hotel do Julinho. E o senhor comentou que havia uma mercearia que o senhor fazia compras lá, né? É, aqui embaixo tinha mercearia, aqui embaixo tinha mercearia. Aqui ó, um bar, um bar de mercearia. O Paraíba está sendo assoreado. Muita areia está fechando a barra para os barcos passarem. Então tem uma draga retirando essa areia. Foi no governo de Calacédo que ele retirou 70% do volume da água do Paraíba para abastecer o Rio de Janeiro pelo Rio de Janeiro. E com isso começou entrando aqui o mar invadindo. Porque o mar, o Rio perdeu a força de jogar areia para o mar. Então com isso o mar avançou. Hoje nós temos água saloba, quase em campos, perto de campos. Até Bacéu já tem água saloba do mar. Nesse dia que o prédio caiu, mas antes dele cair tinha gente que morava aqui, tinha comércio, tinha pessoas que moravam ali até no quarto andar. E com o mar hoje que era batalha, já, né, nessa cruz do Rio de Janeiro, ele veio e está ali. Ele está ali. E tem três anos que ele está ali. Esse ano ele veio, esse ano, graças a Deus, ele não avançou mais. Ah, no portal tinha a igreja do Nossa Senhora da Pegante, tinha, tinha muita coisa, muita coisa, tinha a casa, tinha, é igual aqui, igual, assim, lá pra cima, igual hoje a gente vê. E hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Eu vi lá atrás, não tem mais. Então aí as pessoas, os mais velhos que moram aqui falam que, ah, o mar vai até na igreja também. Ah, o mar vai... Mas eu acredito que não, porque pode até acontecer de ir, mas quando as pessoas que vivem aqui, as pessoas assim, igual a mim, tiver um lugar seguro pra ficar. Porque às vezes tem gente aqui, né, tem casa aqui, mas não mora aqui, morando, num lugar, tem uma casa. E da rua pra gente não tem nada. Esse é o novo farol da marinha que substituiu o antigo farol que também foi derrubado pelo mar. Ele fica mais afastado da zona que já foi comprometida, mas o mar já também começou a avançar. E provavelmente tá a 200 metros de distância agora do novo farol, aqui em Atafona, em São João da Barra, Rio de Janeiro. É, a gente viveu aqui até quando Deus quis, né, ver esse mar pra aqui pra perto, pra instruir tudo, teve que aguentar. E a senhora, a senhora perdeu sua casa aqui, aonde era sua casa aqui? Na Caé, eu perdi uma, em Tessanha, eu perdi outra lá, do lado da ilha lá, e Atafona aqui eu perdi outra. Três caras lá no Pontal, quando eu mato o meu tubo. Tava em casa, eu tirei as coisinhas fora, o resto ele carregou. E as crianças? Dez filhos. Isso aqui não vai ficar nada, é que eu tenho certeza. Eu tenho essa idade toda, eu sei o que era isso aqui, era coisa linda. E que aqui tem gente que ganha do governo, mas não faz nada. Entendeu? E os que tão precisando, siga pra trás. Tchau. 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 Tchau.